A história do Almirante Tamandaré Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, foi um militar da Armada Imperial Brasileira onde atingiu o posto de Almirante Ao longo da sua carreira, que durou quase 60 anos, participou da Guerra de Independência do Brasil dos conflitos internos subsequentes no período Regencial e mais tarde nas Guerras do Prato e do Paraguai Pelos serviços prestados à sua pátria, foi feito Marquês Seu nome se encontra no livro dos Heróis da Pátria É hoje o Patrono da Marinha do Brasil Armada que batizou vários navios em homenagem ao seu ilustre marinheiro Se você gosta de batalhas navais, conheça o World of Warships Link nos comentários